Vou ficando de quatro que marque seu gostosim Vou ficando de quatro que marque seu gostosim Oi, seu cabelo tá loiri, cento, cento por não vir Bigode fininho, cento, cento gostosim Bigode fininho, soca tudo no grelho, então vai Bigode fininho, soca tudo no grelho Vou ficando de quatro que marque seu gostosim Vou ficando de quatro que marque seu gostosim Vou ficando de quatro que marque seu gostosim Oi, seu cabelo tá loiri, cento, cento por não vir Vou ficando de quatro que marque seu gostosim Ela tá doida pra me ver, mas não quer admitir Ela tá doida pra me ver, mas não quer admitir Mas como eu sou cara de pau Eu vou dormir aí quando aperta a companhia Ser aperto do verdinho é dig dog Dig dog, dig dog no grelinho é dig dog, dig dog Dog no grelinho é dig dog, dig dog Dig dog no grelinho é dig dog, dig dog, dig dog no grelinho Quando aperta a companhia Ser aperto do verdinho é dig dog, dig dog, dig dog Dig dog no grelinho é dig dog, dig dog, dig dog Dog no grelinho é dig dog, dig dog, dig dog Dog no grelinho é dig dog, dig dog Dog no grelinho, dog non quer fluo é a ratita Der作 Pamila Arrach Em busca do baú, vem joga de quarto E nesse pumbum Em busca do pote de ouro Em busca do baú, vem joga de quarto E nesse pumbum É a diva de dinhinha Vem ver sua putaria Do jeito que ela gosta Era só tapa na bunda Deixando ela marcada Vem que hoje é sua putada Não para, já vem por cima Tu sentada na minha Fala jacaré me bota Senta na pica dos cria Pra melhorar meu dia Senta na piroca Ela vem toda safada Chacoalhando a rava Que mina tarada Aí bigode, sendo bitch é problema cachorro Senta na pica dos cria Pra melhorar meu dia Senta na piroca Ela vem toda safada Chacoalhando a rava Que mina tarada Senta na pica dos cria Pra melhorar meu dia Senta na pica dos cria.. Lá venda Senta na pica dos cria Na pica dos cria Se Constantается Ioanta E nensei Bum É a sua tapa na bunda, deixando ela marcada Brinco hoje é só botada Não para, já vem por cima, tu senta a dano Toma a bucetada, pra mim tudo que eu vou sentar Vou rebolar, vou jogar na sua cara Toma a bucetada, toma a bucetada Toma a bucetada, toma a bucetada Toma a bucetada, toma a bucetada E a Reguimaki xereca na sua cara Toma a bucetada, toma a bucetada Toma a bucetada, toma a bucetada Toma, toma a bucetada, toma, toma É a Ogimaki Eu vou sentar, vou rebolar, vou jogar na sua cara Toma a bucetada, toma a bucetada Toma a bucetada, toma a bucetada Toma a bucetada, toma a bucetada, toma a bucetada Vou te dar o papo que deixa de ser bobo Esse filho não é seu, é do movimento todo Ou não é seu, é do movimento todo Ou não é seu, é do movimento todo Ela deu pra um, deu pra dois Ela deu pra um, deu pra dois Ela deu pra um, deu pra dois Ela deu pra um, é do movimento todo Sexo na rave, do jeito que você sempre gostou Lembrando que piranha não faz sexo, piranha faz amor Três, dois, três, um Filho, Jay, Tzinho É o brabo de novo 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 Oh, maluca Vai jogar com a bunda Vai jogar com a bunda Aqui na revivinha Vamos fazer um combinado Combinado não sai caro, caralho Quem gosta primeiro deixa o deck do meu carro, porra Quem gosta primeiro deixa o deck do meu carro, porra Quem gosta primeiro deixa o deck do meu carro, porra Ela senta na piroca e tá com o mano quase Toma, toma, peru Toma, caralho Toma, toma, peru Toma, toma, caralho Toma, toma, peru Toma, caralho Toma, peru Toma, toma, caralho Férias de verão é rave no baile do 12 Droga e orginha, todo mundo louco hoje Aí não dá pra passar, que ele fica parado Aproveita o buco pra sarra no nosso rabo Passa, passa, passa no nosso rabo Aproveita o buco pra sarra no nosso rabo Passa, passa, passa no nosso rabo Aproveita o buco pra sarra no nosso rabo Aproveita o buco pra sarra no nosso rabo Tô vindo da chupa curtir o baile da serra Eu e a Rai Laís, os cara diz, mas quem me dera E só pra nós te dar xereca Pra nós te dar xereca Pra nós te dar xereca No baile de favela e no borro das pedras Só famoso mete forte Só bota pra fora, quem sabe a gente gosta É só catucadão Foda com ladrão É só catucadão Foda com ladrão É só catucadão Foda com ladrão É só catucadão Foda com ladrão, é só catucado Foda com ladrão, é só catucado Foda com ladrão, é só catucado Foda com ladrão, é só catucado